Olá gente seja bem vindos ao canal Juliette já chegou em Miami e fala das suas primeiras impressões a bonita que já chegou e já descansou mas que já estava fazendo make para sair a bonita que desistiu de fazer uma live de se maquiano hoje desistiu porque iria se atrasar a cantora postou uma sequência de histórias em suas redes sociais se maquiano e falando com os seus seguidores inclusive a respeito do nosso Brasil que tem vários lugares lindos e maravilhosos e não são poucos lugares não são vários e é isso deixa aqui o seu comentário deixa o seu like se inscreva no canal e ative também o sino das notificações para não perder nada e receber tudo em primeira mão um grande abraço fiquem com Deus e bora conferir o vídeo hello my friends agora reagir tá nublado cadê que nem quebra aqui abaixo acima ai calor mas nublado no brasil no brasil no brasil lucena copacabona mais bonita sim a gata deu um cochilo minha gente eu estava tão cansada eu estou aí um pouco eu sonhei horrores dormi duas horas mas pareceu que foi um filme sonhei com introdução desenvolvimento conclusão sonhos são viu tá pensando que agora vou me maquiar a gente jantar da play a gente tava as mortas eita chegou a luz do cavalejeiro de zodíaco o cavalejeiro de zodíaco não daquele outro perdeu mesmo vixi botei a base mais branca mais clara pera me dá um papel ai por favor camilão papel higiênico me dá um papel toalha errei a base que eu botei tá bom é que a gente faz vira o excesso e aplica a correta sem drama sem choro e eu quero saber o que vocês estão achando da identidade visual de quase não namoro que a gente está só soltando os spoilers e vou te dizer ainda não é a capa vocês não tem noção não tem noção agora a base some tá vendo no rosto sou especialista em melar beleza melar roupa suja a roupa eu pensei em fazer live mas eu vou me atrasar então vamos nos stories minhas primeiras impressões de Miami a gente andou pouquíssimo cheguei tava um sol tostão daqui a pouco trovão daqui a pouco chuva a gente almoçou esperou o quarto liberar e subiu eu não vi nada tipo cidade é o que bonita mas pra impressionar a gente que conhece o nordeste o rio de janeiro tem que ser uma coisa assim ainda não fiz esse sual mas vou começar a rodar hoje então vamos ver eu fico brincando com esse negócio ah no Brasil tem mas é porque a gente tem muita coisa bonita minha gente da outra vez eu fiquei brincando com o negócio da da Grécia de Mico nos colocando as localizações do nordeste é que eu lembrava que as praias pareciam que a água parecia aí eu ficava fazendo isso pra gente clicar lá e também ver que a gente tem no Brasil também entendeu? eu ficava puto era uma brincadeira até porque saia no nos lugares onde a gente tava agora vamos pro blush não tem mais forte mas eu vou compensar com o pó tá? o que? vem nossa é tudo agora coloco comem algumas áreas assim apertando já coloquei aqui depois espana tem no centro minha pele tá muito oleosa nesse centro ai eu dou uma selada boa Vou adorar, depois eu espalho assim e vou tirando o excesso, agora eu leio um pó mais bronzeadorzinho. Eu nem trouxe, tu trouxe pó bronzeador, Camila, empresta aí por favor. Esse? Não, esse é iluminador, bronzeador é um pó mais escuro. Ah, ele contou? É, ele contou. Esse aqui ó, é um pó mais bronzeado. Eu faço só, bem mais dentro. Tirar esse aspecto mais claro só. Vou colocar uma espinha aqui de lado e eu botei pó secativo. Tá, agora o iluminador. Só nessas áreas, pra pele não ficar muito brilhante. É, tu pegou a canetinha da sobrancelha, não foi? E sombra, acho que eu vou botar só uma coisinha assim, mas o que faz é a sobrancelha. Espera. Como é falhadinha, tá vendo? Eu vou construindo ela todinha. Quando pesa um pouquinho, eu passo a escovinha pra suavizar e não ficar com aquele aspecto. Ó, ele pesou aqui, eu já tiro o excesso, tá vendo? Pronto. A forma já tá larguinha. Agora é só colocar um gelzinho, pra ela ficar no lugar. E com esse aspecto molhadinho assim, arrepiadinho. Tá, sombra. Pera. Vou colocar só essa daqui, ó. Pera. Vou até molhar. Boa, bom truque. Molha. Ou molha o pincel e passa um fixadorzinho assim, ó. Vai sombra ficar mais... Pera. Pera. Não. Aplica, batidinhas e arrasta. Beleza. Vai ser um doze. Tum... Liga. Pronto. Sombra feita. Rímel. Agora, o batom. Não vou botar rímel, vou deixar assim. Faz o contorno. Vem com um batomzinho mais escuro. Tá engraçado assim. Borrei a linha, vou corrigir. Tem cartonete aí? Aqui não. Cartonete. Só esse ladinho aqui que eu borrei. Pronto. Espalha mais escuro. E... Onde correr aqui? Só passar o... O contorno assim. E foi. Agora... Eu vou arrumar o cabelo e volto com tudo pronto. Eita. Peraí. Metei coisa na coisa. Peraí. Metei coisa na coisa. Metei... Iluminador aqui. Então já. Pronto. Sequei. Coloquei um cilhozinho de canto, ó. Pra ficar mais... E coloquei esse look. A bolsinha. Ó, meu look tá combinando com o céu. Que lindo! Tchau, tchau.